Seguinte, divulgado o áudio enviado pela Dani Calabresa para o humorista e diretor Március Melli. Március diz que essa mensagem foi enviada dias depois da festa onde ele teria assediado a atriz. Fabíola trouxe o áudio e a gente quer entender qual que é a estratégia dele exibindo esse áudio, mostrando esse áudio. O que ele quer? Ele está tentando se defender da acusação de assédio sexual contra a Dani Calabresa. Ele quer dar a entender aí que a relação entre eles era boa, que era super amigável, que mesmo depois dele ter sido acusado de tentar agarrar a calabresa, a força, numa festa, mesmo depois disso ela mandou um áudio todo carinhoso para ele, dizendo que era fã dele, chamando ele para ir para ele junto com as filhas, com ela para a Disney. Vamos ficar todo mundo junto. A gente já vai mostrar o áudio. Parceria. Vamos mostrar esse áudio. Agora é o seguinte, os advogados dele fizeram uma notificação extrajudicial contra a Dani Calabresa, mostrando esse áudio para tentar rebater as acusações de assédio sexual. Ele quer que ela se manifeste sobre o assunto, que venha público falar se foi ou não foi assediada. E eu vou falar daqui a pouco a resposta da Dani Calabresa sobre isso. Ah, já tem uma resposta dela? Já tem a resposta dela sobre esse áudio que vazou. Eu quero ouvir o áudio. Já tem ele aí? Vamos escutar o áudio? Já tem? Vamos ouvir. Fala o áudio. É, fi! Estou mandando esse áudio para agradecer a mensagem linda que você mandou no grupo. Todas as mensagens, né? Que você manda sempre de apoio, de carinho. E, nossa, você não tem ideia como eu fico feliz de saber que você me acha talentosa. Eu sou sua fã para c******. Nossa, eu não sei como... Talvez eu chore como te agradecer por me dar um trabalho tão legal. E de brinde ainda, amigos, queridos, f******. Sério, eu estou muito, muito feliz. Te amo muito. Um beijo para suas filhinhas lindas. E vamos para a Disney junto. Caramba! É, esse é um áudio, aparentemente, nunca estaria duvidando dessas supostas acusações aí dela. Mas esse, para quem escuta, é um áudio de uma pessoa que está de boa com o chefe, que ele era chefe dela. Não é verdade? Não é um áudio que parece que está tudo bem entre eles? É uma pergunta. Esse é um áudio que mostra que está tudo bem entre eles. Duas perguntas, na verdade. Esse áudio, a gente precisa saber em que momento ele foi feito. Exatamente. Ele fala aí, a matéria que saiu na Folha ontem, diz que esse áudio é de oito dias depois da festa, daquela festa, que saiu a notícia na revista Piauí, que diz que a Dani Calabresa foi assediada por ele no karaokê, depois na porta do banheiro, que ele tentou agarrar, tentou beijar a força, tirou a calça, abaixou a calça. O áudio, esse áudio toda animada, teria sido gravado para o ex-chefe dela, né? Oito dias depois desse suposto assédio aí. Agora tem que ver se isso é verdade ou não. É o que ele está dizendo para o jornal. Agora, e a Dani Calabresa, ele divulgou isso? É uma forma de... vamos jogar claro aqui. Minimizar, né? Ele está querendo colocar que tudo que foi falado não é uma realidade. Sim, ele está querendo dividir a Calabresa. Isso. E ela, o que ela fala? É o seguinte, ó. Segundo o portal Universo, as advogadas que representam a Dani Calabresa e outros funcionários da Globo, que tem outras aí que dizem ter sido assediadas por ele, entraram hoje com pedido de investigação do ator e diretor Marços Mellin, no Ministério Público, e vão entrar também com um processo criminal contra o ator, pelo fato de ele ter divulgado áudios de uma conversa com a Calabresa, e também vai ter aí um pedido de indenização por danos morais. Olha aí, então vai ter uma ação? Porque até então não tem uma acusação, não tem um processo. É agora que começa? Agora vai entrar, porque ele está divulgando o áudio aí, dando a entender de que ela mandou esse áudio para ele alguns dias depois da festa onde teria acontecido o assédio. Renato Lombardi, essa história está só começando pelo jeito, hein? Olha, a partir do instante que tem uma abertura de inquérito policial, aí as coisas mudam, porque até agora muitas vezes fizeram acusações e ficou só na acusação na mídia, nunca chegou à polícia, como aquela moça lá que acusou o ator e depois ficou lá. E aí o ator reconheceu que ele tinha realmente... Exatamente isso. Agora, no caso específico, dá para saber pelo WhatsApp a data dessa mensagem aí, se é o que ele está falando. Quando chegar na polícia, gente, quando chegar na polícia e na justiça, tudo vai ser esclarecido. E aí acaba essa história de dizer quem está falando o quê, quem fala a verdade e quem fala a mentira. Deixa eu só tirar uma dúvida antes da gente ir para o próximo assunto, que a gente vai ver o Lima Duarte muito furioso. Só uma pergunta. No caso do José Maier, Fabiola, nunca teve um processo? Não. Nunca teve um... Um boletim de ocorrência? Não. Então ele não cometeu o crime? O crime não foi oficializado, né? Não é uma coisa oficial. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Não cometeu, então. Não se tornou o crime. Não se tornou o crime. Ficou no campo da empresa, ficou no campo do trabalho. Uma entrevista que a figurinista deu para um blog da Folha. Isso. Ela deu uma entrevista, né, falando que tinha sido assediada por ele. Depois ele pediu desculpas publicamente. Mas nunca... Não virou o crime. Não virou o processo. Não virou o processo. Não teve uma denúncia. Olha aí. Não teve.